Foi um verão atípico que pode também ter comprometido boa parte da produção de sal. No Algarve, a região que concentra a maioria das salinas do país, a quebra apontada é de 50%. Por esta altura não deveria haver mãos a medir nestas salinas. Há cinco gerações que daqui saem todos os anos cerca de 800 a 1000 toneladas de sal tradicional e 80 toneladas de flor de sal, um ingrediente essencial à cozinha gourmet. Mas as chuvadas e o vento deste verão comprometeram, em alguns casos, mais de 50% da produção. Na semana passada, com estas chuvadas que vieram, derroteu todo esse sal e arrastou todo o lodo e todos os pós e tudo o que havia de lamas que são solúveis para dentro dos talhos e destruiu o sal todo. O problema começou em maio. A instabilidade climatérica não permitiu a formação de flor de sal, uma película fina de cristais que flutam à superfície das salinas de argila. Mesmo com tudo limpo, conforme estava limpo. No fim de junho foi preciso limpar tudo de segunda vez, que foram duas despesas. Independentemente disso, com as pequenas chuvas do princípio, dos primeiros dias de agosto, se não tivesse as coisas preparadas conforme tinha, tinha ficado logo aí arrumada a safra. Esta quebra de 50% é confirmada pela Associação de Produtores de Sal Marinho, do Sotavento Algarvio, que representa a maioria dos produtores de sal do país. No ano passado, Portugal produziu cerca de 45 mil toneladas, 40 mil das quais no Algarve. Tchau, tchau.